Agora é a vez do comandante Hamilton. Polícia Civil com exclusividade, nós vamos acompanhando a movimentação de polícia em São Paulo na caçada a traficantes. Hamilton, na sequência eu vou para o Rio de Janeiro, depois é a vez da capitão em São Paulo. Fala, Hamilton. Pois é, Bate, as viaturas aumentam a velocidade nesse momento, estão indo para outro ponto. São quatro viaturas, nós estamos mostrando essa, aí está o Dr. Glaucus, outras viaturas atrás. Há um grande cerco, de acordo com a informação que acaba de nos chegar, exatamente lá no ponto. Tem três viaturas já descaracterizadas, está chegando o reforço e já já esses homens vão ser averiguados. A intenção da polícia é prender realmente quem fornece drogas para a região da Cracolândia, Bate. Pois é, e essa resposta vai ser dada dentro de instantes. Eu nunca vi o delegado Glaucus entrar em alguma operação e isso não terminar com gente presa, porque ele vai direto no ponto certo. Eles não saem para procurar bandido, eles saem porque eles sabem exatamente onde estão escondidos esses criminosos impiedosos. Me dá a imagem do Rio de Janeiro, continua o trabalho da tropa de choque e dos homens do Bop. Olha, os ânimos agora exaltados, novamente, os ânimos exaltados. Barulho de bomba lá, impressão minha? Não, né? Deixa eu fazer silêncio para ver o que é que está acontecendo. Isso na porta da Lerje, na porta da Lerje, no Rio de Janeiro. Houve muito confronto agora há pouco, houve muito confronto agora há pouco. Daqui a pouco eu já vou com a nossa Isabela. Eu já vou com a Isabela Veiga. Teve aquele barulho, eu ouvi um barulho de bomba. Foi lá, não foi? Hein, Ingo? Foi lá, né? Ok, então, realmente, aconteceu agora uma explosão no entorno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E daqui a pouco, daqui a pouco, eu vou para lá com o nosso repórter. Capitão Nascimento, na Cracolândia, em São Paulo, é você. Bate a cada minuto o número de viaturas aqui na região central de São Paulo, só aumenta. Os policiais sabem que esses usuários usam paus e pedras para atacar, mas que também entre eles tem os traficantes que estão armados. Por isso, polícia militar, polícia civil, guardas civis trabalhando em conjunto para tentar manter a ordem. Só que eles sabem que lidar com esses usuários e traficantes é como uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Por isso, os policiais estão espalhados e a situação continua tensa por aqui, Bate. Muito bem, você vai vendo os carros da polícia, vão se aproximando. Eu já estou na linha com o delegado Glaucus, que chefia essa operação importante da Polícia Civil. Delegado, qual que é o alvo específico agora? Eu estou vendo que vocês estão insistindo nessas ruas. Vocês já localizaram o alvo, quem será preso? Qual que é a informação de agora, delegado? Sim, acabou de chegar a informação do nosso centro de inteligência. Que aqui, justamente nessa região, tem um indivíduo que está microtraficante, esparço, que se esparçou daquela região. Então, estamos no alvo dele, por duas vezes, quase já o pegamos hoje, Bate. Ele está fugindo. Mas nós não vamos parar. Buscas infestantes, o alvo daqui pra frente é traficante. Não vai ficar um. Esse traficante que vocês estão tentando localizar que age na Cracolândia, ele é um dos cabeças, ô delegado? Não, não é um dos cabeças, mas assim, ele cooperava, era um dos cooptados e certamente ele está agindo agora por aqui nessa região. Ok, eu estou vendo que as viaturas onde o senhor está estão ganhando velocidade, a gente está acompanhando, eu volto já.